Oi pessoal, menino do Novo Podcast, espero que vocês estejam bem, bom dia, boa noite, uma boa tarde para todos. Então, Novo Podcast, o que é o amor? Então, eu sei que há todos que não vão ouvir, todos vão ficar a pensar, triste, então, eu sei o que é, estou a estudar, eu já estudei. Então, o que é o amor? O amor é para ajudar a pessoa, ou bem, dizer o que temos na mente, não trair, ajudar a pessoa, não abusar a pessoa, falar com essa pessoa, brincar, há muitas coisas para fazer com a pessoa. Então, o amor é para ajudar, não é? Como eu disse, há muitas pessoas que aproveitam, por exemplo, há pessoas que não conseguem ver, e essa pessoa aproveita do seu problema, que não consegue ver, rouba coisas, tira coisas, é isto tudo. E também digo brincar, então, brincar, o jeito de brincar é ficar com a pessoa, não abusar nas brincadeiras, é quando a pessoa dizer para, é parar, porque tem essa pessoa, pode ficar um pouco fartido, de o que essa pessoa está a fazer. Porque se o rapaz continuar a dizer para, é porque essa pessoa está a abusar. Também as brincadeiras podem abusar um pouco, mas quando ela repetir mais uma vez, para, é para parar, porque se a pessoa pedir parar, é para parar mesmo. Então, como eu falei, desabafar, ou falar, ou brincar, é isso? Então, para ajudar, não é? Falar da pessoa, não é? Temos que contar à frente da pessoa a realidade que nós sentimos e tudo. Por exemplo, por exemplo, sinto mal, e está a acontecer alguma coisa na escola, e eu posso contar à frente dessa pessoa, que toma sentido que eu tenho e tudo, e tentar que a pessoa ajude. Porque algumas vezes, a pessoa fica com o problema na mente, e começa a estar sozinho, a insultar as pessoas, ou a namorada, e tudo, e tudo. Porque há muitas pessoas que fazem isso, eu não quero contar tudo, a namorada, para não a namorar ficar sem tranquilo. Mas temos que contar, ela vai começar a compreender, ou ele, né? Ela vai começar a compreender o que está a sentir, o que está assim, o que quer, o que ajuda, naninina, nananá. E o que eu disse também, é também ajudar. Porque muitas pessoas vejam o namorado a fazer uma coisa, e não fazem um exemplo. Eu falo, pago uma coisa, e ok. E essa pessoa põe as compras na minha coisa, e pago eu tudo. Sim, se ela mora na minha casa há tanto tempo, ok. Mas se eu tenho pouco dinheiro, ou posso comprar tudo, então peço essa pessoa a começar a compreender e tudo. Pagar as coisas, porque muitas pessoas aproveitam as pessoas, porque essa pessoa aproveita, porque algumas pessoas não sabem o que é amor. Vou falar agora o que não é amor, o que não é amor. Essas pessoas aproveitam, porque não ajudam, não brincam, não fazem nada. Só estou a pé dessa pessoa para aproveitar o dinheiro, e tudo, e abusar. Porque muitas pessoas, eu moro com um, e aqui dois dias não me conta. Já um pouco triste, porque essa pessoa, as raparigas, digo mais, as raparigas e os rapazes sofrem, porque se uma pessoa trair a outra, as raparigas vão ficar indepressivas, vão ficar muito tristes, não vão saber o que fazer, e tudo. Porque agora nesse momento há mais traição do que outra coisa. Muitos divórcios, muitas coisas. E eu já compreendi isso, já vivi isso, não há divórcio nem nada, mas já sei o que é isso, estou a estudar o que é a minha aula, e tudo. Mas, eu digo só isso, não sei o que vocês ganham por traição, eu também não sei qual é o problema, trair uma pessoa, vocês gostam de ver, sofrer, vocês gostam e tudo. Porque essas pessoas falam mal dela, descostas, e essa pessoa não sabem, mas depois quando ele liga na cara, essa verdade, daqui um ano, daqui dois anos, essa pessoa vai melhorar, e a pessoa que fala mal da pessoa, vai começar a ficar muito bem, o rapaz, ou a rapariga vai ficar triste, muito pobre, um exemplo, e a rapariga fica mais melhor. Vou lembrar dessas palavras, quando vir a pessoa na cara, a pessoa vai pedir de volta. Porque essas pessoas aproveitem muito, muito, muito. Espero que gostaram do podcast, deixem-me, fiquem-se na vossa playlist, e deixem-me um feedback, uma mensagem, e eu respondo aqui no podcast. Agradeço a todos que estão me ouvindo, um grande abraço, e um beijinho, reinoficial.